E aí galera, Zin Shade de volta, como eu prometi pra vocês, Nemesis novamente, né, mais uma partidinha do Nemesis, só que dessa vez eu vou colocar um Memento Mori, pra vocês verem como é que o Nemesis mata o sobrevivente, né. Temos que dar sorte de cair no mapa bacana, se cair no mapa da polícia é sensacional, porque ninguém conhece, nem a gente, então fica todo mundo perdido junto, mas vamos tentar fazer com que dê certo, né. A gente tem esse Memento Mori verde aqui, eu consigo mementar um sobrevivente, né, o amarelinho que tá aqui que vocês estão vendo, eu consigo matar o último, ou seja, só o último que eu consigo matar, então não é muito útil assim, porque a gente não tem garantia nenhuma de que a gente vai matar os quatro, assim como na primeira partida a gente conseguiu, não quer dizer que nessa agora vai dar, até porque na última um cara até quitou, né, mas aí eu falei que na primeira partida anterior, não era problema nosso, já acontece também da gente cair de vez em quando, então esse é bug do jogo. Então eu vou levar esse pra mementar um só, só pra vocês verem como é, e tem uma coisa bacana de um gatilho do jogo, galera, que eles pegaram. Quando o Nemesis mementa, por exemplo, o Leon, vou falar do sobrevivente Snopes, ele só mata ele, tranquilo, padrão, a mementa é igual, só que quando ele mata a Jill, galera, ele, no momento que ele vai matar ela, ele grita stars, é muito bacana, galera. Então se tiver uma Jill na partida, vamos tentar mementar ela, pra vocês verem essa cena dele falando stars, mas o Nemesis é exatamente o mesmo, então não modifica não. E teve no anúncio ontem do PTB, né, galera, que teve a live do Dead by the Light, foi anunciado que eles vão modificar o Mori, galera, então ele não vai mais ser uma oferenda, você vai ter a disponibilidade de usar ele dentro da partida, sem precisar de oferenda. Deve continuar sendo o terceiro gancho e tudo mais, não sei, mas só o fato da gente não ter que donatar nada pra poder ter a disponibilidade de matar o cara com as mãos, já é incrível. E outra coisa que vocês devem ter reparado na última partida, eu ia falando com vocês e meu olho tava sempre aqui, né, olhando pra cá, pra direita, pra esquerda, principalmente pra direita, que é onde tá o Nemesis na tela, como vocês podem reparar. É porque minha webcam, ela fica em cima, apontando de cima pra baixo, então minha visão tá sempre na tela, então eu esqueço de ter que ficar olhando pra câmera pra conversar com vocês e tal, então fica no automático. Até quando eu tô em live, é mais ou menos assim que fica, galera. Pra quem ainda não sabe, eu tô fazendo live na Twitch, fazendo live de TBD, e se alguém que tiver interesse em dar uma passada lá pra curtir, né, twitch.tv vai se encher aí de CRF. Quase todos os dias a gente tá tentando fazer a live, né, ontem eu não consegui porque minha Steam literalmente, ela travou, como eu falei no último vídeo, ela não deixava eu atualizar jogo, não deixava eu baixar jogo, ela simplesmente bugou. Tive que formatar o HD onde eu boto meus jogos pra ver se resolvia. Falar pra vocês, não resolviu, mas fiquei tentando até funcionar. Foi mais a base da insistência. Então é isso, galera, vamos pra partida agora, não vamos enrolar muito não, e simbora pro Mori. E simbora galera, caímos a delegacia de Recon City de novo. Desculpa, agora foi aleatório, não foi donate, ó, pode mostrar pra vocês, ó. E a gente tá com um Memento Mori e temos uma Jill na partida. Beleza, tô vendo todos os sobreviventes, então vamos lá reto. Bacana. Sério que o cara achou que eu não ia... Sério mesmo que o cara achou que eu não ia pegar ele? É, esse lado do mapa a gente não vê ainda não, galera. Não vê, sei lá. Tô muito confuso. Será que tem gerador ou não? Será que tem gancho aqui? Nossa, eu tava do lado do gancho, mano. Bora, né? Não tem ninguém aqui. Vamos descer! Beleza, já achamos onde tem alguém. Aqui não tem saída. Olha, o zumbi abriu o braço. Tem alguém aqui. Pra onde essa pessoa foi? Deve ter ido pra cima. Foi agora pra cima. Opa, achei! Errei! Marcamos ela. Aí você tá desolando comigo. Gastou uma das paletes mais safes que tem pra não tomar um hit, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Essa partida vai ser bem difícil galera. É só tô errando muito golpes. Ela já tá infectada, não precisa bater pro chupote só. Mas a gente tá muito perdido nesse mapa. Pai. Não faz. Não faz sentido que você não está... Que algo tem um gerador aqui Nossa, vai lá! Vamos lá! Morta aqui Leon Tá bom Poderia ter mementado o amiguinho dele lá, né? Que ele parou, né? Vamos quebrar assim que eu acho legal Muito bom galera, muito bom Como eu falei para vocês, eu estou olhando sempre para baixo para o resto Eu tenho certeza que alguém caiu aqui O cara está se matando galera Isso aqui me atrapalha mais que ajuda Porque eu acho que tem um jumbi atrás dos caras, eu esqueço de olhar Salvaram o Joãozinho Ou não Agora salvaram o Joãozinho Não é a Jill Cara, eu estou procurando a Jill desde o início do jogo e não acho, mano O cara quitou porque eu derrubei ele galera Não pode derrubar não Proibido Cara, eu tenho certeza que eu vi a Jill na minha frente e ela sumiu Não entendi muito bem agora não Agora eu fiquei perdidaço Mas tá bom, né? Deixa eu ver a Perky Vamos rodando Opa Alguém passou correndo aqui Alguém passou correndo aqui, eu só não sei onde que essa pessoa foi Mas ela passou aqui Não deve ir para baixo Sério que esse cara vai ficar escondido na partida? Tem ninguém nesse gerador Ó Perdidaço Tá aqui a área externa Provável que eu não ache ninguém aqui mesmo Ninguém nesse gerador aqui Esse zumbi aqui, ele tá num lugar muito ruim, cara Eu vou reposicionar ele Se eu achasse ele, né? Bora, bora, bora Vamos procurar gerador que a gente vai ganhar mais Se eu conseguir chegar lá, né? Ó Já rodei aqui três vezes Aqui eu acho que não é o caminho não Vou por aqui É aqui Opa Opa O que que eu quero? O que que eu quero? Lá Ah 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 Ninguém correu aqui Ah 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 Caiu pirinha. Doeu, né? O zumbi é bichão mesmo, é bravo. O zumbi do jogo aqui é bravo. Vou te colocar no lugar, eu tô bem do lado do zumbi. Aaaaaaahhhhhh! Aaaaaaaaahhhhhh! Aaaaahhhhhh! Aaaaaaaaaahhhh! O zumbi. Alguém tem que salvar ela agora, para a gente poder mementar a menina, e a gente tem que salvar agora a Jill, para a gente poder mementar, galera. Tá destruindo. Vamos quebrando as paredes, vamos deixar os caras engajarem, mas não vamos salvar ela não. Sério, ninguém vai salvar a Jill. Salvaram ela, agora a gente vai ignorar essa menina e vai na Jill. Eu não vou te matar não, eu quero a Jill. Fazer o que, né? Agora a gente tem que achar a Jill. Com certeza ela não escondida. Agora a nossa meta é só achar a Jill, galera. Se a gente achar o Leon, a gente larga ele e a gente tem que achar a Jill. Ele acabou de curar ela. Esse caminho que eu estou fazendo aqui é o pior caminho possível, né? Eu já reparei isso. A chance de encontrar alguém aqui é quase zero. Eu sinto que eu ouvi alguma coisa aqui em cima. Tem uma questão aqui? Olha aí. Foi Leon. Não era você que eu estava procurando, não, não é? Sério também. É o último gancho dos dois. Vou largar ele. O que você está fazendo aqui é porque a Dil está por aqui Olá, Dil. Cadê você, Dil? Dil Valentine. Vamos acabar tendo que experimentar o Leon, galera. Ah, achei você! Prontinho! Vamos levar ele para um lugar claro para vocês verem, galera. E esse é o Memento do Nemesis, galera. Muito foda. Acabou o jogo, galera. A partida é tranquila. Muito boa a partida, galera. E é isso aí, galera. Game Man está por aqui. Mostrando a hora para vocês. Caiu no meu mapa, né? Mapa da Turrícia, que é o melhor mapa atualmente do jogo. Esse mapa é muito bacana. Ele é meio confuso, mas até a gente pegar a banha, né? E é isso aí. Fiquem com Deus. Espero que tenham curtido a gameplay de novo com o Nemesis, né? E é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima gameplay. Valeu! Fui-se! Vamos embora!